E voltando, vi sete candeeiros de ouro. Ele viu sete candeeiros. Então os irmãos sabem, primeiro, candeeiro é usado para iluminar a noite. Não é isso? Porque ele está produzindo luz através do óleo, do azeite. E esse candeeiro representa a igreja. Diz, os sete candeeiros são sete. Oi, irmãos, nós já compartilhamos aqui, mas para aqueles que talvez não participaram, leia lá no livro de Êxodo, acho que capítulo 25, como é que o candeeiro era feito. Coisa impressionante. Era feito de um, como é que é a expressão lá, um talento, né? Talento de ouro. Era obra batida. Já pensou? Você pegar o ouro e formar um cálice, uma amêndoa, uma flor, batendo no ouro. Tem gente aqui no nosso meio que trabalha com ouro. Tem um irmão que trabalha com ouro aqui, deve saber muito bem o que eu estou falando aqui. Você pegar o martelo, irmão, você não faz em série. Não tem jeito de você pegar e colocar dentro do molde e sair e fazer cinco, dez candeeiros. Não. Cada candeeiro tem que ser feito de obra batida. Está vendo? E esse candeeiro representa a igreja. Isso quer dizer o seguinte, que uma igreja não pode imitar a outra. Ou seja, uma igreja numa localidade não deve imitar uma outra igreja em outra localidade. Porque o Espírito Santo, ele trabalha com cada grupo de irmãos em cada localidade de maneira diferente. Lógico, diferente nas coisas que podem ser diferentes, não é? Há coisas que não tem jeito de mudar. É tudo igual, né? Certas verdades que não mudam. Mas o negócio de querer copiar, lá, a reunião é assim, nós queremos fazer também, bom. Muito cuidado, porque o Espírito Santo pode não aceitar esse tipo de coisa, não é? Porque o Espírito Santo pode ter o tempo.